Em um minuto você vai aprender a usar a Brush Pen. Antes de tudo, a Brush Pen é essa caneta aqui que tem a ponta igual a de um pincel. Com ela, conseguimos fazer várias antespessuras nos traços. Podemos fazer traços finos ou super grossos, apenas aplicando mais pressão na caneta. Seguindo a aragrinha da canigrafia, sempre que o traço descer, ele vai ser grosso. Agora, quando o traço sobe, ele será fino. Encoste a ponta levemente no papel sem aplicar pressão. E claro, começando de baixo para cima. Agora, vamos juntar esses dois movimentos fazendo ondinhas. Não precisa fazer traços contínuos. Você pode sempre tirar a caneta do papel e iniciar um novo traço. Uma dica para que a ponta da sua Brush Pen dure mais, você precisa sempre segurar ela com a mão longe da ponta e mais inclinada. Desse jeito, a ponta não vai se dobrar quando fazemos os traços grossos e assim não vai estragar.